Só um minutinho, querida. Nós tivemos alguns problemas na semana passada. É, no cinema, a revistar agora? É. É isso. Talvez o senhor não tá armado. Ô, ô, ô. Porra aí, meu filho. Pode entrar. Pode entrar, querida. Não precisa tudo isso? Precisa, querida. É por causa de eu ver se ele tava com arma. Entendeu? Se ele tava com arma. Obrigada, viu? Bom cinema. Estão acontecendo algumas coisas desagradáveis aqui no cinema, tá? Tudo bem, querida. Pode ir, tá? Obrigada, viu? Pessoas usando arma. Ih! Aí, querida. Pode entrar. É, não vai entrar. Opa. Nossa. Maravilha, hein? Tá bem. Pode entrar. Bem dotado, hein? Entendeu? O que é isso? Tem nada aí? Deixar em casa? Obrigada, viu? Pela assim, senhoras. Não dá nada, entendeu? Eita. 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 Isso. Tudo bem. Obrigada, não tá logo. Vou falar com o Jairinho. Tá, sumiu, não tem nada aí. Que isso, meu senhor? Tá louco? Bem dotado, hein? Bem dotado. Bom filme pro senhor. É isso. Legal, hein? Parabéns, hein? Pode assistir o filme, tá? Parabéns. Bem servido, hein? Legal, hein? Parabéns, hein? Que isso, Michel? Ih, caramba. Nossa, que legal. Bem dotado, hein? Parabéns, hein? Oi, hein? Hã? Não tem nada aí, não achei nada. Vai para o cinema, por favor. Opa. Opa. Não, hein? Não tem nada aí, hein? Parabéns.